Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada! Estamos em Santo Amaro do Maranhão e nós vamos mostrar aqui pra vocês essa cidade lá do alto. Vamos levantar a voo aqui pra mostrar um pouquinho de Santo Amaro do Maranhão, que é o portal de entrada dos Lençóis Maranhenses. Vamos mostrar aqui um pouquinho de cada coisa dessa cidade. E você, se é novo por aqui, já aproveita, fica aí no nosso vídeo, dá aquele like e se inscreve pra seguir com a gente. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo por aqui. E nós temos aí mais de 150 vídeos disponíveis pra vocês assistirem sobre destinos, pontos turísticos, rotas, curiosidades, enfim, de tudo um pouco aqui no Desopilando pela Estrada. E aí Pessoal, e esse vídeo aqui é muito especial pra quem ainda não conhece Santo Amaro. e quer vir, né, conhecer a cidade, fazer o passeio dos Lençóis, às vezes pega um voo pra São Luís, chega lá, aluga um carro e vem rodando até Santo Amaro, que são cerca de 250 quilômetros de São Luís, da capital até aqui. Então, você pega o carro e vem, assim, uma das, dos alertas para quem não conhece é que a cidade tem poucas ruas calçadas. Por exemplo, a gente tá vendo aqui essas laterais aqui da igreja, da praça da igreja Matriz, que são todas em calçamento, mas a maioria das ruas, elas não têm ainda infraestrutura. Então, pode ser que você atole o carro. Então, quando vier pra cá, tem que ter muita atenção por onde você vai trafegar, tá certo? Aqui na Praça Matriz é o coração da cidade, onde tem a prefeitura, onde tem um posto do Banco do Brasil, onde é possível fazer saque, né, tem escolas, tem lanchonetes, enfim. É a parte aqui que é o coração da cidade, próximo daqui também tem vários restaurantes onde você pode fazer as suas refeições. Ao fundo da nossa imagem é o Rio Alegre, que corta a cidade de Santo Amaro e que vocês conheceram aí no vídeo anterior. Se você ainda não conheceu, vai lá na playlist Maranhão. É o nosso último vídeo, penúltimo vídeo que tá disponível aí. Nós banhamos lá e demos algumas dicas, mostramos como é que ele é. E hoje nós estamos aqui voando por Santo Amaro pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho dessa cidade e dar dicas também, se você tá pensando em vir visitar. Aqui a gente já vê uma rua que ainda é de areia, né, e que fica aqui mais coladinho no leito do Rio Alegre. E a gente percebe aqui algumas outras ruas também já calçadas. Uma das características aqui de Santo Amaro é que as ruas, elas são bem estreitas. Por quê? Porque a cidade cresceu bem isolada, então não havia esse fluxo de pessoas, não havia esse tráfego de veículos. Então as ruas, a maioria delas são realmente estreitas, né? Mas a gente vai dar uma voltinha aqui. Aqui ao fundo você já vê aí os lençóis maranhenses, aquela faixa de areia branca ali ao fundo, bem no alto, já são os lençóis maranhenses que fica aqui coladinho de Santo Amaro. Por isso o acesso por Santo Amaro é muito mais rápido para os lençóis do que por barreirinhas. Barreirinhas você gasta aí uma hora praticamente de Toyota, tem que atravessar o Rio Preguiças de Balsas pra chegar. Aqui em Santo Amaro não, 5 minutinhos você já está no portal de entrada dos lençóis. Aqui embaixo, olha, o que eu falei agora há pouco, a gente já vê algumas ruas sem calçamento, com parte alagada. Então tem que ter muito cuidado. Essa é a principal dica que eu dou nesse vídeo, se você vier dirigindo pra cá, um carro que não é traçado, você por favor preste atenção por onde vai trilhar. Se você vem num carro 4x4, a dica é, não tente entrar na área dos lençóis, na área do parque com o seu carro, porque na parte dos lençóis só entra carro credenciado pelo ICMBio. E a fiscalização ultimamente tem sido constante. Teve até notícias de um carro que entrou na área do parque, que não era credenciado e acabou capotando dentro de uma lagoa. O carro, se não me engano, tinha a placa do Ceará e aí ele se complicou, arrumou bastante dor de cabeça pra vida dele. Aqui estamos vendo o Rio Alegre, que mostramos pra vocês no vídeo anterior, já no finalzinho, no Caí da Tarde, fizemos lá um registro belíssimo do pôr do sol. E aqui é a pacata cidade de Santo Amaro, que é uma cidade que está em desenvolvimento, ficou muitos anos isolados. Para vocês terem ideia, pra ter acesso a Santo Amaro, a lei da BR-402, que liga São Luís a Barreirinhas, que tem um trecho de entrada de 37 km, 35 km, se fazia em 3 horas. Dada a dificuldade que era de acessar em razão do terreno, era a própria rota de rali. Enfim, então, hoje a cidade tem já uma estrada de acesso da BR-402 até aqui. Nós temos vídeo aqui também, lá na playlist Maranhão, como chegar em Santo Amaro. E você pode ver lá como é que é a estrada. Ela está, o vídeo é do ano passado, de 2021, mas ela está em bom estado de conservação, pode vir tranquilamente. Pessoal, e pra fechar aqui nossa conversa, eu vou dar alguns dados sobre Santo Amaro. Essa cidade aqui possui cerca de 16 mil habitantes e em 1994 foi elevada à categoria de cidade. Apesar do povoado de Santo Amaro ter sido fundado em 1755 por jesuítas que vinham de Tutóia, que é uma cidade que fica a 110 km daqui a leste, no sentido do Piauí, pelo padre Amaro, que era líder da expedição, que denominou o lugar aqui de Santo Amaro, por ser um lugar recém-encontrado para pouso e abrigo das perseguições. Então, Santo Amaro é uma cidade exótica e muito atraente ao turismo. É um dos principais destinos que nós temos aqui no Maranhão, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das informações, das imagens, e segue com a gente, que já já tem vídeo novo por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.